Meus amigos, com a filha no norte, os papéis diverteram-se, regressa a casa, salão do brinquete. Meus amigos, não regressam só no brinquedo, vocês perguntam se eu gastei dinheiro, talvez. Estes aqui também são engraçados, esta versão de Tartus dos Ninjas, e este M&M também está... Parece uma figura quase, está a arroz do... Sim, 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 não parece Matel. Não parece Matel. Meus amigos, está. E muda de cor, agora é uma estimada política. Atenção, vejam isto por um lado. Agora está velho. Vocês aqui, por causa da imagem aqui, o azul. Ah, isto até se dá-se um tom melhor, não é? Muita gente tinha, isto é? Inacreditável. E portanto, estamos aqui com os nossos amigos da Toy Pro, que é o Nerds do Geeks. Nerds do Geeks, mas tem aqui a missão. É personalizado, não é? Isto está tomando, olha para isto. O fogo. Ah, parabéns, meu. E portanto, o forte é Masters of the Universe. Como podem ver, ou seja, tem aqui muita coisinha, muita linha de Masters of the Universe. Filha, olha a xíira. É, 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 é. Importante. E podem ver, tem aqui o Revelations e Man, bem, está muito bom isto. Trássico. Isto é o aqui, espetacular. Depois também, tem aqui estes, você disse que isto é um quanto estes? Doze. Doze euros. Vejam bem. Isto é da série da Netflix. Sim, sim. Vejam bem. A segunda temporada. Por doze euros este pick. Isto não está inacreditável. E é um pick. Só se consegue um Orko. Pois. Um Orko, quando está sem poder, depois do Prince of Atom e o Skeletor terem destruído a Orko do Poder, só se consegue o Orko, este Orko, neste pack. Pois, às vezes é, isto é inacreditável. Isto é a versão clássica, apesar de ter aparecido assim na Netflix, quando eles estão a ter um backflash de uma situação em que aparece, tal e qual como ele era, no Vitor. Pô, claro. E agora vocês vão ver aqui estes que estão. Vejam bem. Isto é do jogo, da Force Unleashed. Isto é lindo. Isto é com os pormenores incríveis. Isto é incrível. Isto é que estes Jedi. Isto é o primeiro isto. Os amigos, isto está inacreditável. E agora aqui, para o meu amigo Prime e o Dário. Isto é ele. Quarenta anos. São dois amigos que são, dois aficionados. E é idêntico. Atenção, isto é em metal. Isto é em diecast. Pois. Portanto, havia dúvidas se seria plástico e até mesmo as pernas. Havia dúvidas se seria, mas não. A Ásbora manteve a qualidade desse sentido. Podem ver. Ainda tem aqui mais um. Vai lá tantos personagens. Aqui atrás. Vai sair o filme. Já foi anunciado. Vai sair o filme Transformers. O Diageo. Isto é um portal. São dois franchises. São, são, são. O Juntando. Pois ainda tem aqui. Podem ver. Isto é retro vintage. Portanto, isto foi um eixos, salvo erro, permita-me, 2020, creio, 2020, isto é igual. É igual. Os barulhinhos, tudo. Ih, eu vejo que espetáculo. É muito bom. Muito bom. Já agora vamos aqui só conhecer aqui a dupla maravilhosa. Olha para isto. Podem-se apresentar já agora. Põe-nos um dinheirinho. Será mequinha. Somos os proprietários da Nerds 2 Geeks. Nerds 2 Geeks. Para já, Lájão Online. Lájão Online. www.nerds2geeks. www.nerds2geeks.com Vejam o que nós temos. Fazemos reservas. Temos produto em stock. Portanto, vamos lá esperar. Os preços. Espetaculares. Sim, são bastante acessíveis para o mercado nacional. Mais uma vez. Topos. Muito bom. Muito bom. Mas caros, isto é muito para os conhecer, não é? Igualmente. E sigam a casa dos bonecos. Super, super. Isso é obrigatório. Mas amigos, estamos aqui com a nossa banquinha do Zé. Atenção, vocês podem ir aqui espreitar a loja dela. Vou pôr aqui em cima. Está lá no nosso site. Portanto, podem ver. São mais de 50 mil miniaturas. Portanto, isto é inacreditável. E tem aqui sempre muita coisa ali. Espetacular. Como podem ver. Pois, fico-me muito feliz. Não sei muito feliz. Vou voltar a ganhar assim. Porque diminuiu sempre a velocidade. Para que vocês não consigam ver um bocadinho mais. Portanto, tudo o que está para aqui disponível. Portanto, o Zé tem sempre muita coisa. E não é fácil conseguir. Banhar. Agora, isto, porra, está. Não é qualquer coisa. Bem, este é sempre muito bacana. Olha bem. Está muito bacana. Não está? Portanto, incrível. Estes. Podem ver. Estes são muito... Podem ver aqui. Estes são muito fixos. Estes são as coisas. Lindíssimo este mundo. Espetável. Mas temos aqui o Chevrolet. Vê. Da cá. Aqui. O Armandina não chegou quando chegar. É que... Está tramado. Portanto, meus amigos. Muitas vezes. Top. Gente, aqui. Tínhamos a pegar aqui muito. Acho que está lhe um milho. E o cara deve ter deixado. E agora vocês estão aqui também atrás. Se eu lhe agora, por isso, não é diferente. Mas aqui está. Aqueles do Toy Story. Com tablitos, não é? Nós do Toy Story, então, qualquer coisa não é acreditável. Sim. Se pode não saber mais. É, chegamos. Que elas... E três no mercado, já sei. Aquelas... É, só. Não, não. São rodas só mesmo. 24. Não, não tem quanto é que é isto? Não, não tem quanto é que é isto? Era porque eu tenho lá um... Onde é gente que rende as minhas coisas de influência. Estamos aqui com o nosso amigo Zé. Zé. Bom dia, tudo bem? O que é que tens aí? Tenho aqui uma coisa gira. Este carro, apesar de ser bastante comum, não é? E das variações dele serem muito procuradas. Não posso deixar de dar este problema. Aqui a antena está recolhida. Este aqui, se repararmos bem, a antena está levantada. O que faz um carro muito, muito difícil de... E tem um banho de proteção e tudo. Sim, tem aqui proteção para não estragar a casa dela, também já não está nas melhores condições. Já é antigo mesmo? Muito antigo. Sim, já é muito antigo também. Ok. E depois outra peça que também me gira. Está aqui o conjunto da Mini Champs dos Mustangs. Portanto, não é brutal. Está brutal essa. Está brutal. Muito bonito. Muito bonito. É que os três foram. Ainda bem, está inacreditável. Realmente está lindíssimo. Ah, e é limitado. Sim, sim, estas peças são... Sempre limitadas. São sempre limitadas. É pá, incrível. São as peças mais linhas. E para depois ir ver a banquinha dele e a loja dele, ponho aqui em cima o vídeo também. Muita coisa. Canta braço. Agora, meus amigos, estamos aqui noutra banquinha. Também tem aqui o Bruno Madrigal. Espetáculo. Isto é jogos, de certeza. Figuras incríveis. Bem, acestam-se. Bom, está muito giro. Depois tem aqui um Homem-Aranha. E esta. E olha esta. Esta está muito giro, irmão. Muita giro. Estas de Star Wars aqui estão top. Estão top. Depois... Uau. E olha que figura incrível. E isto é muito giro. E mesmo está muito giro. Star Wars and Bish. Ei. Ei. Isto é incrível. Fogo. Chewbacca. Isto é. Kylo Ren. Tundra Cat. Aqui ao lado. Aqui ao lado. Muito. Isto está muito giro. Está muito giro. E até isto também ele é um foco aqui. Está muito... Está incrível. Incrível. Top. Muito bom. Olha o meu estimato. Temos aqui. Aqui o nosso estimato tem sempre aqui. Para estes. Colecionáveis. O Papa. Isto é incrível, meu. Que coleção incrível do Papa, meu. E o Papa Mobile. Isto está lindíssimo. E agora temos aqui o Hard Deliver. Federação de... Portanto, estava a tentar ver se havia alguma coisa distinta. Mas está. Está muito bom estes. Muito bom estes. Podem ver. A poesina tem aqui. Vem para isto. Isto é uma vez do céu. Isto são carros, meu. Um tiríssimo. Assalido. E agora é assim. Agora estou na dúvida. Isto é um Titanic. Sim. As coisas parecem-me. Não sei. Estou na dúvida. Sinceramente, estou na dúvida. Mas pronto. Não sei se é o Titanic. Temos que investigar. Para meus amigos, estamos aqui. Vá está. Matchbox. Muita coisinha com hot wheels. Têm aqui muita coisa. As coisinhas assim para ver. Está organizadito assim. Isto é das Himenmasters. Prince Adam. Saint-Elite. Aqui eu uso a ver se eu consigo mostrar-te assim como isso. O que é isso? Espetacular. Masters of the Universe. O que é isso? Isto é um Matsunínico, não é? Muito estranho. Tenho que perguntar à filha. O que é que percebe isto? Temos aqui o Pops também. O High Crusader. O que é isso? O que é isso? Se quiser algum, eu faço. Está espetacular aqui. O que é que é isso? Vamos ver aqui nesses climas do Matchbox. Top. Logo. Isto temos aqui. Isto é pós-voo, de certeza. Masters of the Universe of the Relations. Estas são as personagens. Sorsos, Baker, fabricante de produtos. Estas são as personagens. Portanto, o resto daqueles que eu fiz a mão. Pois aqui estão muitas vezes estes filhosos. Estes filhosos da sala. Estes filhos da sala. Estes filhos. E depois temos aqui um espetáculo, um louvorinho, é tão incrível. Ah, só me perdoe. Qual é que não está? E os meus lá em casa? Os meus estão meio desmontados. Meus amigos, estamos aqui bem. É uma coleção de lego, mas atenção, olhe para este problema. Isto está profissional. Não gosto de nada de lego, pera. Eu não. Tadinha, tadinha, tadinha. Pois é bem, estamos aqui bem. Uns conjuntos incríveis, lego systems. Inacreditável. Isto está muito giro. Star Wars. Star Wars. Sim. Isto está muito bom. E depois, ainda tenho aqui. Estes antigos não há. Já não há lego. Isto é qualquer coisa. grandíssimo. Era qualquer coisa grandíssimo. Como podem ver. Tem. Tem que começar agora. E depois ainda tenho aqui. Ah, rapaz. Eu este já não me lembro. É anos 80. Pois. Eu este não me lembro. É fabulante. Ah. Elite Star Wars. Espetacular. Aí. Está muito agente. Pois este mexe e não sei o quê. Este é todo autorizado. É autorizado. Muito isto. Olá. Está incrível. Muito bom isto. Muito bom. Que saudades. Ah, meu caro. Já agora. Apresenta-se aí. Como é que se chama? Tiago. Então, você é um colecionador aficionado. Sim. Tem algum tema preferido? Sim. Sim. Piratas Castelo. Não, cara. Ok. Piratas de Castelo Anticos. É, rapaz. Lindíssimos. Lindíssimos. Muito gosto, é? Prazer. Obrigadíssimo. Até uma próxima. Estamos agora aqui com mais umas miniaturais. Espetacular, não é? Bem. Estes comidos aqui. Estes shiny lightnings vêm com... Estes parecem uns pinzinhos, não é? Isso. Comido. Espetacular. Espetacular. Muito bom. Olha o Gaston. Ei, alguém já comeu esticulados todos. Pronto. Já foda-se. E portanto, tem aqui depois... Estes joys e toys. Estes são pequenos links, meus amigos. Estão a ler ali. James Bond. Forte. Simplesmente inacreditável. Inacreditável. James Bond. Ora, agora estamos aqui na banquinha do nosso grande amigo Peter. Um grande abraço aí para a Bélgica. Ele pirou-se para a Bélgica para fazê-lo bem. Bela terra. Tenho lá família. Portanto, lindo. E agora temos aqui... Aí está. Star Wars. Espetáculo. Bem, interessante. Nesta figurinha. Cumprimentos à Patrícia. Oh, meu caríssimo. Aqui com o Pris. Agora... Está tudo bem com vocês? Hoje está no Porto, ela. Está no Porto. Ah, foi ao Porto. Hoje trocámos. É mesmo. Obrigado. Estão em treques. Depois temos aqui estes pés. Ih, estás a ver? Halloween. Está lindíssimo. Homer Simpson. Ah, está topo. Sequiri Gonzales. Fred Flintstone. Ah, está cheio. E para quem? Aí está. Star Wars. Como podem ver, tem aqui uma data de figuras articuladas de Star Wars. Vá cá. Lindíssimo. Lindíssimo. Olha o pequenino. Wicked. O Enoch. Isto é muito lindo. É bem, incrível. E para isto. Está muito bom. Portanto, depois... Aqui para ver o resto da banquinha. Tem aqui a ilha de Star Wars. Também muito gira. Tem aqui o Rangers ali. O Vermelho. E o Spider-Man. E mais só aqui a secção da Mini GT. Olha meus amigos. Estamos aqui com uma secção de Mini GTs. Está inacreditável. Como podem ver. O meu Mick Sandro andas à procura de um Lancia. Vamos lá ver se tem short. Este espetáculo aqui. Como podem ver, tem aqui muita coisa de Mini GT. Aí está. Agora temos aqui estes vestes. Estes vestes. Muitas vestes. Depois aqui, muitos Mini GTs ainda da população. Como podem ver. E agora vamos falar aqui com um amigo nosso. Epá. Vai fazer um estrago. Como é que te chamas? Sou o Vasco. O Vasco. É assim. Mas está lá. O que é que fazes lá? Um M4. Está top. Está top. Queres colecionador de Mini GTs? Queres? 5 por alto. Quantos é que já tens? Ui. Olha agora. Jesus. Tens ideia? Mais ou menos. São uns quantos. Mas já é um número assim como... Já é o suficiente para o Paulo Prateleiro. Iiii. É bom. Só Mini GT? Ou tens mais ou assim algumas marcas costas? Ou... Aquilo de Thermal. Ah ok. Ou seja, és um colecionador de Eyecast em força. Epá. Vasco. Muito obrigado. Foi um gosto de ser, tá? Obrigadíssimo. E vou puxar aqui. Vou terminar aqui. Vá. Estou a estar muito bonito. Não. É a cada um espetáculo. Muito bonito. Muito bonito. Olha. Agora meus amigos mais uma vez lindíssimos que eu tenho lá. Um feito aqui pelo meu estimado. Isto está inacreditável. Isto é qualquer coisa. Isto é qualquer coisa. Lindíssimo. Lindíssimo. Importante meus amigos. Como podem ver. Estas miniaturas aqui estão. Qualquer coisa. Favosas. Favosas. Ai. Que Kinder Joy. Isto era indispensável. Para a gente fazer as nossas brincadeiras. Com as pistas. Os sinais. Isto é incrível. Incrível. Podem ver. É. Muito bom. Muito bom. Eu posso ter aqui muitos acessórios. Para as meninas fazerem as suas casinhas. Como podem ver. Olha o Vicky. Ei Vicky. Estão muitos acessórios. Não está? Muito. 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 Chico. Ora. Estamos aqui noutra banquinha. Que é. Que tem sempre muito. Oh. Eu tenho sempre coisas boas. Chice. E. E pronto. E depois. Tem sempre muitos. Muita boneco. E And Cris. Eu tenho lá estes. Eu tenho lá 2 ou 3 desta coleção. Muito chico isto. Muito chico. Muito chico. E depois. E aí. Este Spartaco está. Fogo. E aí. Este Leónidas. Está incrível. Que grande Leónidas. Ouças. Olha. Eu tenho lá estas figurinhas. na Marvel. Muito engraçado. Isto está top. Bem. Quem é que na nossa geração nunca brincou com eles? Leónidas. Isto está. Inacreditável. É por isto. Vocês vejam. Alguns. Alguns. A fazer as batalhas. Isto é que era. As tendas. Saudades. E aí. Porque girosinho. E aí. E aí. Depois temos aqui. Homer Simpson. Lisa. Então por lá. Homer. Lisa. Britânica. Muita bonequinha. Muitas. 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 Até. Podem ver. E eu lembro-me disto. Não sei o nome já. Estas eram as fantasminhas. Não lembro-me do nome daquilo. Isto era uma família. Isto era muito antigo. Pô. Que respeitar. Ora meus amigos. Estamos aqui com mais uma banquinha. E pá. Como eu gosto. Vem para isto. Vem para isto. E para ter a cor-de-rosa. Mítico. Meus amigos. Isto é mítico. E pá. Eu lembro-te deste robô. Isto respeitado. Isto era um clássico. Um medo que não tinha isto. Não tinhas visto. Isto era lindo. Lindo. Depois temos aqui umas coleções. Ei. Ia bem. Que carro. Ei. Que clássicos. Meu Deus. Ford Sedan. Ei. Ia bem. Meu Deus. Os tutuques. Está muito bom. Isto é incrível. Aqui. Ai. Agora vai sair o Venom. Atenção. É Melo. E depois tem aqui muitas personagens. Portanto. O Homem-Aranha. Muito velho. E o Reino. É. Isto é muito bom. Ó. Uau. Ia. Isto é esta parteada. Adoro este personagem. Muito bom. Muito bom. Aqui temos um grande Undertaker. Espetáculo. Cheezinhos. Meus amigos. Grandes. Grandes classes. E depois ainda tem aqui muitas pecinhas de leite. Inevitável. Um tubarão. Isto é. Isto é. Isto é um vídeo neste canal sem um tubarão. Não era um vídeo. Portanto. Meus amigos. Podem ver. Pá. Muitas coisas bonitas. Espetáculo. Podem ver. Para mais um vídeo. Estamos aqui com a MDT. Que já. Estivemos lá. Com eles em Santarão. Um grande evento. Está aquecendo. Bem. Tem sempre aqui coisas incríveis. Minha turma. Portanto. Muita coisa. Espetáculo. Podem ver. Portanto. É. Eu hoje. Nem ouvi nenhum. Kit. Para o meu amigo Paulo. Um dos espantos. Um dos espantos. Vamos ver se temos sorte aqui. E agora temos aqui. Muito mini GT. E aí meus amigos. Isto está aqui. Vamos ver aqui. Muita coisinha bonita. Playmobil. E aí. E aí. Jesus. Vá. Que coisas lindas. Agora temos aqui. Isto. Meu Deus. Aí está. Ah. Ah. E agora. Ouçam. Isto. 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 Que isto. Que grande é bicho. Que grande é bicho. Que grande é bicho. E é para isto. Fogo. Está incrível. Depois temos aqui. E a Dragon Ball. As personagens de Dragon Ball. Muita gira. Jogos. Iiii. Adeus. 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 Olha. Eu gastei dinheiro nisto. PSP. Grande fiasco. Não joguei muito. Sinceramente. Depois temos aqui. Grandes Masters of the Universe. Eiii. Game Boys. Nintendo Game Boys. Lindo. 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 Ah. Cada vez tem o domínio de Marvel. Também tenho lá. Muito bom. Muito bom. Depois temos aqui o Cartango. Lindo. Bem. Agora vi aqui uma coisa que me fascinou. A abelha. Isto está muito giro. Isto era um ruio pequencido. Isto não é para todos. Isto não é para todos. Já. Ruio pequencido. Eiii. Fantástico. Depois tem aqui. Muitas figuras soltas. Isto é do Wrestling. Epá. Eu lembro-me deles. Alguns. Mas sinceramente. Acho que. Eu não tenho ideia. Depois temos aqui umas miniaturas Icast. Também. Olha o Quintinho. Eiii. Isto é muito bonito. Isto é muito bonito. Moleque. Star Wars. Espetável. Olha este Glórient. Uau. Incrível. E à frente do Glórient. Estas estão. Iiii. O que é isto? Meu Deus. Eia bem. O que é isto? Isto não se faz, mano. Ui. Iiii. Eia dos fios. Gau. 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 Eipá. O que não se faz? Eu não acredito, mano. Isto é paixaria, mano. O que é isto? Olha aqui a albaia. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Nunca tinha visto isto. O que é isto? O que é isto? Espetáculo. Isto. Vou falar ali com o meu general. Muito bom. Muito bom. Podem ver. Está pronto. Passei ali também por um modelo. Estou vendo aqui muito a mini-champes. Estes tem aqui, estes, estamos vendo? Estes tem aqui, estes. Estas são muitas vezes estes. Acredindo, é o que é isto? Não, não. Não, não. Não. Eu não entendo. Muito bom. Não entendo. Mas realmente do que? Há muitas vezes isto. Está incrível agora. Estos nas caixas estão inacreditáveis, por causa do outro. O suspeito, o que faz ter amigos, rendidos, confiam, entende-me, despedindo-me, veja lá se está certo. Bem, este saldo do que o banco está lindíssimo, o banco, é para isto, está muito bom, está inacreditável, inacreditável, é incrível, Jesus, pai, que jogos, aí está, o clássico, o clássico leite, não há mais, não há mais palavras, eles estão com o preço, mas não está isso, muita gente, ai pai, muita gente está vendendo igual agora, pois vamos lá, se passa por 939, isto está lindíssimo, pai, fogo, fogo, e depois de aqui, muitos também, é incrível, é incrível, é incrível, meus amigos, agora estamos falando em inglês, nós temos aqui dois bons amigos, Barrett, Johnny, e Johnny, de Estados Unidos, que estão em Portugal, e eles conhecem o nosso canal, wow, incrível, incrível, meu amigo Johnny, o que você achou, deixa eu ver, eu achou a Caino House, Silverado, certo, ok, incrível, foi incrível, 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 amém? você colabore, vocês só estão Chen, ali, mini GTAs, hot wheels, Hot wheels, Hot wheels, just Hot wheels, and the Caino House, Silverado, ah, ok, Silverado, ok, ok, amazing, now, I hope you enjoy it, my friends, and wonderful, good to see you here, Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. 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 Thank you. Mas tem aqui ainda mosquitos do mundo à frente, muitas prendinhas de Natal. Aí está, Mini Shumps, simplesmente, tomo, adoro estes garros. Uma linha que eu adoro, é uma linha que eu simplesmente adoro. E agora atenção, Mini Shumps, a Mini GT tem aqui muita coisa também, como podem ver, a feixinhas. Muito espetacular. Ali, olha! E agora temos aqui, mais uma quantidade de fichas. Muito fichas. Carry on, aqui da manual, carry on! Muito bom! Muito bom! Podem ver! Muitas, muitas! Estava a pensar em muita gente. Eu cheguei a ter alguns desta coleção. Lá há 5 centímetros, muitas destes garros. E um pormenor muito deliciosos. Muito bom! Estamos aqui já numa primeira banquinha cheia de DieCast. Aí está, espetáculo para os nossos fãs, que são imensos colecionadores de DieCast. Fica aqui para vocês verem muitas das coisinhas que a gente pode encontrar. Que lindo! Estava a ver a gente. Está muita gente. E, portanto, aí, dois cabalos. Porsche e Dish. Muito giro! O Armando deve estar aí a chegar. Eu tenho aqui uma carrinha para ele. Mas temos aqui muitos Matchbox. Certo, claro. Olha, veja aqui em cima. Esta coleção está muito giro. Muito original. Espetacular. Carrinha da Nissan. E vamos ver aqui mais deste lado. E aí está muito giro este Majorete. Este Beedle. Espetacular este Beedle. Muita gente. Posso agora, já agora, minha estimada, com licença. Eu sei que vem aqui. Aí está. Não, não se preocupe. Eu tenho aqui. 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 Este aqui. Este é o atlete. Sempre. O Majorete. E a das coisinhas. Mas, na moral, o da arte e companhia. E está a hipografia. E aqui ainda estes. Como podem ver. Muita gente. Este aqui abre até bagageira. E ainda. Espetacular. Espetacular este Pó Menor. Muito bom. Muito bom. Meus amigos. E aqui está mais uns tragos. no salão do brinquedo. E. Simplesmente inacreditável. É assim. Eu vou. Eu vou aumentar isto. Que é para vocês verem. Os pormenores. O Asterix está assim um bocadinho para trás. E bem. Está incrível. Incrível. Muito bom. Muito bom. Um espetáculo, meus amigos. Grande animação. Grande salão. Grande salão. Olha. Foi mais uma edição. Um salão do brinquedo. Com a Terceza e uma nona. Bah. Espetacular o que sempre. Acho que está melhor. Cada vez melhor. Acho que tem coisas aqui. Cada vez mais gigantes. Modo para o Prínci. Hoje quase no Natal. Com os amigos. Para a semana. Vídeo de Aloy. Sexta-feira. Vamos ver qual que é que é possível. Um grande abraço. Portem-se bem. Obrigado.